E aí Agora beleza, vai eu e vai eu e o Rafa Vamo lá SAAA DOI! Ué, eu perdi mano, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou outra luta lá? Tô com o telefone aqui O Rafael, o Rafael ganhou Pegue-a-Arm Vou botar a skin bugada pra vocês Maluc, pega a lag que eu não sei jogar, hein É Opa, sai daqui, sai daqui Uia, que viciado mano Opa É, bota vici nisso né Opa Ah, foi pegar hein Pega-a-Arm Pega-a-Arm Hahahaha O cara vai dar um pau O inimigo que eu não sei fazer especial mano Ah, olha isso mano Tá foda Ô, o cara tô destruindo o controle aí hein Ah, o meu controle já tá na loja todo fodido já Não consigo correr no bode Hahahaha Se aperta pra correr o cara vai parar de correr na roda Ai, vai me derrar Ah, já era, peguei Pegou Uh Dá um atalho Nossa, sai de sangue cara Opa, se liga Se liga Se liga Ah, nossa Ui Outro Ah, não acredito que eu vou morrer de novo não mano Não tem nada hein Ah, velho Ah, tô morrendo na defesa Ah, tô morrendo na defesa Rei da montanha, jovem Pô, muito bom, muito bom, velho Hahahaha Rei da montanha, jovem Caralho, hein E aí, sujiga agora Fala delícia Demorou Demorou Fala delícia Fala delícia